Último episódio, encerramos com a promessa de voltar ao futebol brasileiro com a proposta que chegou. Eu disse pra vocês que era de um time que tava na Libertadores e vocês comentaram. Agora quem escolheu, quem comentou o Santos, tá mais do que certo, é isso mesmo, mano. Olha só, o time que revelou Neymar, que tinha o Rei Pelé no elenco, agora tem o Pericão da Massa. Uma oferta de 127 milhões e até um contrato até 2036, mas eu acredito que a gente não vai tão longe assim porque o Pericão já tá cansado, mano. Ele tá dando indícios que essa pode ser a última temporada da carreira dele e depois ele vai se dedicar a treinar o filho pra quem sabe um dia ele também se torne um jogador de futebol. E que posição ele deveria ser? Comenta aí que eu quero ver o Perebinha Júnior no PES e não no FIFA como a gente tinha iniciado aquela vez. Já aceitamos a oferta e olhando aqui o plano de jogo do time, mano. Até que é um elenco bem forte, eu diria, do Brasil, ó. Meio campo tá muito bom, o Gabriel Pirani, 86. Tem o Sandro e Roberto, 88. E lá no ataque, mano, olha só o Matias ali com 84. O Tardelli regenerado tem 74 com apenas 19 anos. E aí a gente vai jogar provavelmente botando o Marcos Leonardo no banco, que já tem 80. No banco também tem bons jogadores, olha o Minimissil regenerado também. 83 de over com apenas 21 anos de idade. O Ângelo também, mano, 85. É um time muito forte pra falar no futebol brasileiro. A gente vem forte pra conquistar a Copa do Brasil. Brasileirão, Libertadores, que a gente nunca conquistou. Então chega de enrolação, já tá aí, mano. Chegando pra dar aquela entrevista marota ao time do Peixe. Pericão, o malvadão, de volta ao futebol brasileiro. Depois de mais de 10 anos fora jogando no futebol europeu. Brilhando e muito, conquistando 3 champions, conquistando 2 bolas de ouro e um prêmio The Best de melhor do mundo. Ele volta pro Brasil pra buscar o único título que falta, que é a Libertadores. A gente já ganhou a Copa do Mundo, o Hexa pro Brasa. Já conquistamos o Mundial de Clubes. E só falta esse, meu irmão. Olhando o calendário, estamos aí já no início da temporada na Copa do Brasil. O que é muito interessante pra gente tentar conquistar todos os títulos possíveis. A janela segue aberta, então vamos pedir uma numeração. Pericão tá com a 14, que é usada pelo Arrascareta lá no Flamengo. Aí a gente poderia pedir a número 10. Mas ele é centroavante, né? Vamos pegar a 9 do Léo Batistão. Agora dá uma ligada, ó, que voltando ao futebol brasileiro, o Pericão já não tá mais bombado quando na época do Cristiano Ronaldo e o finalzinho lá com a Inter. E ele voltou com o bigodinho de cafajeste. Chuteirinha, vamos pegar essa aqui da Adidas, um vermelho com cores brancas. Isso porque, olha só, cara, visual novinho ou antigo, né? Voltando às origens, aquele estilo Ronaldinho Gaúcho e a cor vermelha. Papo retão, manos. E estamos fazendo a estreia ainda com a 14. E a gente espera ganhar a número 9. E o objetivo dessa última temporada, talvez da carreira dele, ele ainda vai anunciar isso. Se vai continuar mais ou se vai só mais essa. O objetivo é conquistar todas as artilharias e títulos. Copa do Brasil, artilheiro e título. Libertadores, a mesma coisa. Campeonato Brasileiro, a mesma. E quem sabe um Mundial de Clube. Só vamos, moleque, que ele já tá caindo em overall. Vamos lá, Pericão. Já passou pedindo bola, é na moral. Vamos levantar ela na área. Vai pintar a primeira assistência. Não foi dessa vez. Volta pro Peixe, domina aí do Pericão. Vamos, opções, opções. Todo mundo marcado. Ele faz o giro, abre boa jogada. Recebe de volta pra bater, não. Prefere o toque de novo. Santos toca muito bem. É um time bem entrosado, bem treinado aí pelo Carilli. É o técnico aqui desse time atualmente. O Pereba vai de novo. Já pediu bola. Vamos fazer uma gracinha ali pro outro lado, o Pereba. E não pra frente. Deu bom, deu bom, deu gol do Santos. Os times brasileiros, mano, eles vão ter trabalho pra segurar o Pereba. O Sport já veio pra fazer o gol do empate. Uma canetaça, mas a bola não foi no gol. Perebinha faz o giro, abre jogada. Vem o Santos na segunda etapa. Só tá um a zero o cruzamento e o passar por todo mundo. Aí o Perecão se esforça. Vai tentar chegar, não chega. Mas a bola é do peixe. Põe ela no chão. Dá boa. Vamos lá, Pereba. Vamos, pra encarar a Pereba. Pra mostrar aquele futebol que te fez o melhor do mundo. Faz a graça ali. Zagueirão foi esperto. Não deu bote. Não deixaram o Pereba bater essa, hein. Quem vai aí? É o nosso camisa 27. Explodiu na barreira. Voltou no Pereba. Hum, pegamos fraco. Terminou a partida, molequeada. Um a zero. Não foi aquela melhor atuação numa estreia. Mas pelo menos a gente deu a assistência do gol do time. Excelente notícia. Conquistamos a número nove. Vamos pro jogo da volta. Estádio Urbano Caldeira. O famoso, a famosa Vila Belmiro. Jogando agora com o uniforme preto. Que também é lindo demais. É jogo contra o esporte. A gente joga pelo empate pra avançar aí na Copa do Brasil. Cartão amarelo aí pro Pereba. Um cartão de bobeira, né. A gente tentou tomar a frente aí do rival do camisa 80 do esporte. Mas eu acabei puxando ele. Foi embrasado. O Perebinha tocou na direita. Aí pro Sanches. O Pereba acompanha. O Sanches mete essa bola. Vamos entortar. Vamos chegar pra bater. Faz o primeiro. O primeiro com a camisa do Peixe. É gol do Santos Pericão da Massa. Recebe e amplia, cara. O agregado agora. 2x0 pro Peixe. 1x0 aqui, 1x0 lá. O esporte tem que fazer a virada. Segundo tempo em andamento. Enfiada de bola na moral pro Pereba. Vai bater. Preferiu o passe boa. Pra mostrar que não é fominha. Olha a bomba do mini-missão no travessão. Tenta ali de novo. O esporte sai jogando. O Pereba antecipa. Intercepta o lance. Mais Santos. Marinho. O Pereba. Ih, que bola do mini-missão. Olha o Pericão. Olha o Pericão. O goleiro não sai, mano. Toma lá dentro. Gol do Santos. Perebinha. O segundo do time. O segundo dele. Será que pinta hat-trick aí na segunda partida? Essa gente ficou livre. Já não deu, hein, cara. O esporte diminui com o Steve Mendonça. E olha a música tocando ali. Se liga como foi o lance. Bola lançada. Ele ganhou no alto. Correu pra grande área e recebeu a bola. Fez a finta. Nem nada, mano. Meteu um chutaço no canto. Vai acabar o jogo, hein, juizão. Pode apitar essa bagaça. Ou não. Ou não. Ah, ele apitou quando a gente ia ter mais um ataque. Fim de papo 2 do Pereba. Um do Steve Mendonça pro esporte. A gente tá na terceira fase. E o melhor em campo também. O Pereba eleito. Na tabela, vamos encarar o time do Grêmio aí nessa terceira fase. Eles eliminaram o Brasil de pelotas. Vamos lá que o primeiro jogo é aqui na Arena do Grêmio. E a gente tá com o nosso segundo uniforme. O terceiro foi o último, que é o preto. O branco é o primeiro. E esse aqui é a terceira opção. Porém, ela tá tampando o número 9 do Pereba e dos jogadores, né, mano. O campo ali, a cor é preta. Não entendi nada. Mas segue o fluxo. Vamos lá. Vamos tentar fazer mais gol e seguir adiante na Copa do Brasil. Tem bola lançada. O Perebinho encosta. Pediu o passe. Enfiada de bola pra ele. E bateu pro gol. O Breno tá ligado. Mais uma do Santos. O Perebinho distribuindo ela na esquerda. O time desce em velocidade. Tem opções ali na direita. Tem o Pereba no meio. Bola pra ele. Vamos girar. Vamos tentar o cruzamento. A bola... A ideia era boa, mano. Mas a execução não foi tanta. Bola esticada lá no Ângelo. Tentou uma. Tentou duas. Na cabeça do Pereba. O zagueiro salva com um desvio. Segundo tempo. Vamos seguir a pressão, né? Seguir em busca do primeiro gol. O Pereba devolve aí pro Ângelo. Ângelo no Pereba. Bola pra cruzar. O Jeromel salvou. Vai vir cruzamento. O Pereba pediu. Subiu. Testou. Voltou. Tira a defesa, mano. Tem bola. O Perecão correu. Pediu. É pra ele. E carimba trave. Bola volta de novo. Aí o Peixe tenta. Enfiada. Hum, cara. Não conseguimos dominar essa bola. Correu o Ângelo. O Pereba já viu. Tentou o lançamento nas costas do Jeromel. É um zagueiraço. Aquele contra-ataque ali. Olha o que aconteceu, mano. Batidão. Nosso goleiro não conseguiu segurar. Teve que dar um escanteio. E tem bola rolada pro Pereba. Vai acabar o jogo. Spalma o goleiro. Chute longo. Chute forte. Bola quicando pra atrapalhar tudo. Vem todo mundo pra área. É o último lance do primeiro jogo, né? Vamos, vamos, vamos. O Pereba sai da marcação. Subiu livre. Ah, mano. A gente subiu livre, mas não consegue encostar nela. Marinho. Mini míssil aleatório. É gol do Santos. Aos 40, aos 50 minutos do segundo tempo pra nos dar vitória no primeiro jogo. Cara, foi difícil lá, mas a gente joga pelo empate aqui na vila. A bola tá rolando. E o Grêmio chegou pra fazer um a zero e levar pro agregado o empate. Não, mano. Erraram feio. Não pode ser de bola o Peixe. Aí o Pericão. Deu o tapa ali. Já correu. Pediu ela na frente. Vamos, Pereba. Vamos, Pereba. Faz a gracinha girar, mano. Pro outro lado, velho. Deu bom ainda no passe. Mas que chute torto do nosso 25. Só manda, mano. Só vamos. Só vamos. Perebinha sozinho, solitário. Pediu bola, mas dominou estranho. Vamos lá. Puxa ali. Ainda bem que eles não deram a falta. Segue o lance, Pereba. Vai chutar. Tocou na boa pra dar assistência pro Lacava. É gol do Santos. Matias Lacava faz um a zero. Na raça do Pereba. Valeu a assistência ali. A gente pressionou a saída de bola. Pegou essa e não chutou pro gol. Deu tapa na medida. E já tem mais bola pro peixe. O Pereba carregou, esperou. Deu toque no momento exato pra fazer mais um com assistência de novo. Abriu a porteira. A defesa do Grêmio. É o segundo do Santos. Zacocelo. Vinícius Zanocelo, velho. Que nome. Sozinho, hein. Sozinho. O Pereba pra bater. Ele foi de cabeça no rebote. Bebê. Gol do... O Santos. Pericão da massa. O terceiro pra fechar a conta, mano. Passa a régua. Estamos nas quartas de final da Copa do Brasil. Ele domina. Tem opção. Quem sabe mais um. A bola foi na medida pro mini-míssil. Vai Marinho. Pra tocar pra trás. Ele até tentou. Acaba o jogo, mano. Duas assistências e um gol. Quem vai ser eleito melhor do jogo. Eu não tenho dúvidas que é o Pereba, mano. E tá ele aí, ó. Sem camisa. Ainda tá trincado. O abdômen trincadão. Mas muito mais. Menos forte, né. Eu diria. Do que na época lá com o CR7. Será que teve zebra? Eu diria que sim, mano. O Atlético Goianiense em 2031 é um dos melhores times. Além de estar na Libertadores. Meteu 6. 6 a 0 no Flamengo. Incrível, cara. E, ó. Passou também o Cruzeiro nos gols feitos. Eliminou o Vila. O Red Bull eliminado pelo Corinthians. 3 a 2. O Goiás 5 a 0 no Botafogo. Palmeiras 3 a 1 na Chape. América Mineiro 2 a 1 no Inter. São Paulo 1 a 0 no Furacão. Olha que o Atlético Mineiro aí nem tá nessa fase. Já foi eliminado. E foi eliminado pelo Vila Nova, o Atlético Mineiro. Caraca, mano. O time dele está bem mais fraco do que na vida real. Pereba tem já, mano. 536 jogos disputados. Tá rumo aos 500 gols na carreira. Pelo menos por clubes, né. Já que por seleção somados a gente tá próximo ainda mais. De olho na artilharia da Copa do Brasil. O Pereba já tem 3. Mas o Cauê do Corinthians tem 5. Já nas assistências, o Pericão também segue com 3. Mas o Shailon do São Paulo tem 4. A gente tá na disputa das duas. Próximo episódio a gente vai tentar chegar à final. Tamo junto sempre. E até a próxima. E mal. E mal. E mal.